O TIRANOSAURO Eu tenho que dar um jeito de entrar lá Eu vou ligar pro guarda florestal LB Chamando LB Pode falar, guarda florestal Aaron Cara, tá um caos aqui fora Tem dinossauros pra todo lado E tem um tiranossauro aqui Ahn, bom, eu acho que você tem que correr pra dentro Eu tava com medo que você dissesse isso Mas eu vou, eu vou correndo pra casa Tá bom, mas toma cuidado Tá bom Eu vou aproveitar que ele tá virado pra aquele lado Eu tenho que ir bem devagar E tenho que ir em silêncio O tiranossauro tá bem ali Espera um pouquinho Que som é esse? O tiranossauro soltou um pum Minha touca Até minha touca voou Ai, eu tenho que fugir desse tiranossauro Ai... Tudo bem, guarda florestal LB A coisa tá um caos lá fora Tem todo tipo de dinossauros correndo pra todo lado Também, né? Você não tá mais usando seu uniforme de espião por quê? Ah, eu coloquei meu uniforme de guarda florestal porque A roupa de espião foi pra me livrar do mestre dos dinossauros É... E ele foi embora, mas enquanto ele tava aqui Minha nossa Ele desligou todos os lasers do cercado no parque inteiro, LB Espera aí um pouquinho Você não tinha desligado alguns? Bom, teve um determinado momento que eu coloquei meu dedo e eu... Levei um choque, mas... Ele fez grande parte do dano, não fui só eu Legal, a gente tem que bolar um plano Eu acho que vamos ter que levar os dinossauros pra outro lugar, entendeu? Uma terra nova É, uma ótima ideia, uma terra nova É Mas onde encontramos isso? A gente demorou pra encontrar a fazenda T-Rex Já sei O quê, o quê? E se a gente pedir pro Dino Dustin ajudar a gente? Boa, ele sabe tudo sobre fazendas e terras no oeste, não sabe? Ah, e sobre dinossauros também Também, ele é especialista em dinossauros Eu vou ligar pra ele Eu vou ter que ligar lá de fora porque aqui dentro não tem sinal, tá bom? Não sai daqui, hein? Eu já volto Tá Hum, a minha perna já tá bem melhor Uhul! Vou tirar Aí Oi, como tá por aí, guarda-florestal Aaron? Oi Dino Dustin Cara, que bom ver você de novo Eu digo mesmo, o que tá rolando? Bom, nós tivemos um probleminha aqui na fazenda T-Rex O mestre dos dinossauros invadiu e desligou os cercados da fazenda inteira, se entendeu? Ele tá tentando roubar os nossos dinossauros pra colocá-los num videogame Essa não, isso é terrível O que posso fazer pra ajudar? Olha, a gente precisa encontrar outro lugar pra levar os dinossauros bem longe daqui Assim o mestre dos dinossauros não vai pegá-los E pensamos que você pudesse nos ajudar Eu tenho o lugar perfeito É bem aqui, eu vou te mostrar Consegue ver? Caramba, esse lugar é incrível, que legal Esse era antigamente um parque de safári africana, então é perfeito pra todos os dinossauros Se você preparar ele pra gente, nós vamos reunir e mandar todos os dinossauros Pode deixar, vai ficar pronto assim que possível Legal, valeu mesmo, cara, a gente conversa em breve Tá legal Que maravilha, cara, que bom que o Dino Dusty tinha o parque E aí, guarda florestal Aaron? Ei, guarda florestal LB, o que... Ei, pera um pouquinho Cadê a tala da sua perna? Ah, é? Minha perna assarou, então eu tirei Ah, isso foi bem rápido, hein? Que bom, beleza que a sua perna já tá melhor Ah, e como foi a conversa com o Dino Dusty? Foi uma ótima ideia ligar pro Dino Dusty, porque ele encontrou uma propriedade perfeita na Califórnia Ah, isso é ótimo! Então agora vamos resolver tudo e mandar os dinossauros pra lá Legal, hein? E como é que a gente vai mandar os dinossauros pra lá? Ah, é, essa é uma boa pergunta, e eu sei a forma perfeita de fazer isso É uma surpresinha que eu tenho trabalhado no laboratório Quer ir lá ver? Quero, vamos lá Legal, bora lá Uau Muito bem, guarda florestal Libi Isso aqui é o que vamos usar pra mandar os dinossauros pro Parque Novo na Califórnia Que tal? O que? Com uma caixa fumegante? O que você vai fazer? Mandar eles pelo correio? Não, nada disso Nós não vamos colocar os dinossauros dentro da caixa É o que tá dentro da caixa que nós vamos usar pra transportar os dinossauros pra Califórnia Legal Você quer ver o que tem aqui dentro? Vamos abrir essa belezinha aqui, bora Oi, não Vamos lá, vamos abrir Que massa É, é porque é ultra secreta E tem que ser mantida em uma temperatura muito baixa 3, 2, 1, vamos abrir Vamos abrir É isso aí, vamos abrir Uau Eu mantive a temperatura super fria pra proteger de qualquer coisa que pudesse danificá-la De alguma forma, tá certo? Frio Uau, isso é muito legal Uau, isso é muito legal Vamos ver o que tem aqui agora Ai Ah, beleza Estamos trabalhando nela há meses Com ela nós podemos pegar qualquer coisa e mandar pra qualquer lugar do mundo Ah Tá? Então podemos pegar os dinossauros e mandá-los pra Califórnia Ah, tá Tá legal Você quer testar? Vamos Vamos lá pra varanda porque tá na hora de testar essa belezinha Vamos lá Muito bem, guarda florestal LB Vamos ver o que conseguimos com esse raiossauro dinotransportador Se ela é mais o que É Então Ah Tem uma cadeira ali Olha, que tal aquele balde laranja ali? Ah, é Tem um balde laranja perfeitamente posicionado na mesa de piquenique É, perfeito Fica aqui um pouquinho mais pra trás E vamos lá 1, 2, 3, preparar E atirar Uuuu, desapareceu É, aquele balde laranja deve ter ido pra Califórnia Porque foi o destino que eu configurei na transportadora Pra enviar todas as coisas pra lá Deixa eu tentar Ah legal Ah, você quer, deixa eu ficar longe daqui Uh Aqui? Pronto? Cuidado aí com o que você vai transportar, hein, LB Uuuu 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 Ai, não. Opa. Guarda Florestal El? Cadê você? Pra onde ele foi? Ele tava bem aqui, do lado da mesa. Não pode ser. Guarda Florestal El? Cadê você, cara? Ah, o que é isso? Ah, é o celular dele. E aí, LB? É o Aaron. Eu tô na Califórnia. Como assim você tá na Califórnia? Como vai, Guarda Florestal El? Olha, o Dino Dustin tá aqui comigo. Você me mandou diretamente pro Parque No. É. Esse lugar é incrível. O Dino Dustin fez um ótimo trabalho encontrando esse parque. Então vamos dar uma olhada, tá bom? Anda logo, porque todos os dinossauros estão misturados aqui. Eu não quero que os carnívoros devorem os herbívoros, entendeu? Isso ia ser péssimo. Não se preocupe, a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai ser rápido. Vamos lá olhar e já te ligo pra você mandar os dinossauros. Beleza, até mais. Tchau. Até mais tarde. Uf, ok, tudo certo. Bom, que tal eu te mostrar o lugar rapidinho antes de tudo? É, e pra que lado a gente vai? Vamos por aqui, vem. Tá bom, tô animado pra ver o parque. Vamos lá. Muito bem, tiranossauro. Você tá pronto pra fazer uma viagem? Espero que sim, porque lá vai. Toma essa, tiranossauro. Deixa eu ver se ele foi mesmo. Uau, Dino Dustin. Esse lugar é incrível, cara. Você fez um ótimo trabalho. Legal. O lugar é perfeito. Que bom que você gostou. Eu achei que seria perfeito. E é lindo, né? E é ótimo pros nossos dinossauros. Agora tudo que a gente precisa é dos guardas florestais perfeitos. Não se preocupe, eu já cuidei disso. Uh, sério? Nós temos três guardas florestais que trabalhavam no safari. Ah, então eles serão excelentes pra gente. E isso, eles só precisam de um dia no treinamento. Ah, tudo bem. A gente pode resolver isso. O que foi? O que é aquilo? Ah, isso aí você pode ignorar. É só o LB usando a teletransportadora nos brinquedos dele. Pode ignorar. Deixa isso aí pra lá. Não esquenta a cabeça, não. Bom, eu espero que ele não mande nenhum dinossauro de verdade. Nós ainda nem configuramos as cercas, não é? É verdade. Isso aí pode ser um problema. É melhor a gente preparar tudo antes que ele mande um dinossauro. É, vamos lá. Vamos lá. Cara, esse raiossauro é incrível. Eu só preciso de algo maior pra teletransportar. Além daquele tiranossauro pequenininho de brinquedo, né? Tiranossauro! Vou usar meu dardo tranquilizante! Ai, não!